Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu quero apresentar para vocês verbos que são usados com determinadas preposições. Esta matéria se chama Preposicional Ergänzung. Nós temos aqui um verbo, anfangen, que é usado com a preposição mit. Anfangen, mit. O mit é uma preposição exclusiva do dativo, por isso, então, que nós vamos declinar tudo depois dessa preposição para o dativo. Vamos aos exemplos em forma de diálogo para que vocês possam entender melhor. O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Eu coloquei em vermelho o verbo anfangen. O que aconteceu? Este verbo é um trennbaren verbo, ou seja, um verbo separável. Se vocês não sabem o que eu estou falando, tem vários vídeos sobre esse tema aqui no meu canal. E aqui, então, vocês vão ver que o prefixo caiu para o final da frase, certo? O an, já? E aqui, então, vocês conjugaram o verbo fangen, de acordo com o sujeito ich, e colocaram já depois a preposição mit. Ich fange mit. E aqui tudo depois do mit, como eu já falei, nós vamos declinar para o dativo, certo? Ich fange mit, certo? Então, um outro exemplo, was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich fange mit dem project an. Ich fange mit dem project an. Ich fange mit dem project an. De novo, aqui, vocês vão ver que, depois da preposição mit, nós declinamos tudo para o dativo, certo? Met dem project, certo? Então, desse jeito que vocês vão usar aqui o verbo anfangen, que significa começar ou iniciar, certo? Então, eu aguardo agora receber abaixo nos comentários os exemplos de vocês, para que eu possa ler e corrigir com muito prazer. Para você que ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva e me ajude também dando um like nesse vídeo. Muito obrigada por assistir e bis morgen. Tschüss!